e o decibelio né aqui embaixo e o volume tá no 6 e tá no 3 e tá no zero fica mais alto né ok está no 30 está muito baixo provavelmente 9 ok 6 vamos deixá-lo aqui no 6 ok agora vou tocar a música se eu estou a usar o micro tenho outro desligado né eu posso ligar os dois vocês vão ouvir o som vai aumentar de nível né então eu tenho que baixar o decibelio né para não ser distorcido né ok já está ligado estão ambos no estéreo né vou passar isso para o mono ok já está de mono assim já podem escutar pelos dois canais né dois partes dos escutadores né ok e o som deve estar a picar está vermelho está muito alto né ok eu vou desligar um vou só trabalhar com um né vou desligar o dois e também para explicar que este micro ele consegue trabalhar durante sete horas né do tempo a bateria dura sete horas e para o receptor que traz um software né ele consegue fazer a gravação interna né tem que ligar os três no computador e ativar a gravação interna tem duas formas tem como tem de compressionado né quando estiver de forma estándar compressionado a duração da bateria dura para 24 horas né o receptor consegue gravar durante 24 horas né tudo o que falar vai gravar aí mas quando ligar vai haver toda a gravação né e também se tirar o compressor né ela dura para o broadcast por exemplo dura somente sete horas ok consegue gravar durante sete horas ok então eu vou tocar a música vai estar muito alto vocês vão ver que isto vai picar né já está muito alto pela minha voz né eu vou tentar tocar a música e tentar falar por cima da música para que vocês me podem escutar se tivésseme escutar né se tivésseme escutar o ok road wireless test or let's go test o road o 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 a música deve estar muito a música deve estar um pouco alto não é contra a qualidade não é mas vamos baixar muito pouco a câmera aqui ver se consigo apanhar aqui Vou tentar compreender o que vou me gerar Vou tentar aqui o trato ali Certo Vamos ver aqui tocar aqui um zupo aí Espera aí, eu cheguei os meus medos aí Não vou, não vou ouvir, mas pode É só fazer uma brincadeira dentro aí Do medo com o pernilão Do medo com o pernilão Ok, isso é o seu teste Diga-vá-s-gine-me só lá no site Diga-vá-s-gine-me só lá no micrófone Esta qualidade deve estar muito bem A minha voz deve estar, se tiver um pouco distorcido Depois vou ter a noção disso Aqui não consigo ouvir a minha voz diretamente Minha voz está saindo diretamente para o micro Não consigo escutá-la Ok Pronto, vamos esquecer a música, não está? Vou colocar aqui no mais tricidado Ok, desculpem lá a vibração Vamos tentar fixar Vamos tentar fixar o telemóvel Ok, este micro consegue alcançar uma distância de Eu tinha dito 150 ou mais Mas ela consegue um alcance de 300 metros 300 metros de distância Se falar vai conseguir ouvir a voz Vai conseguir ouvir a voz de uma forma Perfeitamente Assim como estão a ouvir Mesmo que eu estivesse a 300 metros E falar, vocês vão conseguir escutar a minha voz Ok, este é uma das vantagens Que este Routes Wireless 2 tem Para quem quer usar Eu posso estiver a fazer live Mesmo que eu não estivesse aí Ao pé do micro Eu posso falar à vontade Toda a parte da casa Vocês vão poder escutar a minha voz Podem ir no site Podem ir no site de Routes Vão poder escutar Vão poder ver Mais explicações técnicas Sobre esse micro Ok Ok